Começamos a capturar o objetivo Suplência Não, mas eu vou pegar a Sanakin Não, mas eu vou pegar a Sanakin O Echo ta ai Com uma atendade pronta aqui Estamos tomando controle do objetivo Um inimigo quando elas entram na batalha A partir da carga 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 Viu? No urn ninguém Foi recuado Não to lembro Não to lembro É o que o negócio é assim Não to lembro Eu escolho a Rastelos Mas não recebemos os favores pra deles Nossa, velho Que futebol aí é? Estamos recebendo a porta de acabado